Fica análise arte. Qual é o nível de conexão que existe entre essas duas possibilidades? Oi Tati, tudo bom com você? Oi, obrigada Livi pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente pensar juntos. Então, nós estamos diante do momento das casas culturais. E como você sempre traz temas que agregam muito para nós, eu gostaria de pensar nesse sentido da arte com a psicanálise. Qual a conexão que você acha que existe entre essas duas dimensões tão fortes e potenciais para a nossa sociedade? Eu acho que falando de psicanálise arte, a gente está falando de um campo de interseção inquestionável. Até na história da psicanálise, Freud foi muito impactado quando ele viu as obras de Salvador Dalí. Porque revolucionou muito o mundo da arte e Freud percebeu o quanto tinha da teoria dele ali naquelas obras. E tem até um fato, uma fala curiosa que quando ele se encontrou com Salvador Dalí, ele comentou que nas obras clássicas, o olhar dele era atento procurando o inconsciente. E nas obras de Salvador Dalí, o olhar dele era procurando o consciente. Então, aquela obra que emergia, borbulhava o inconsciente, que para o Freud fez muito sentido. Então, o que acontece? O que vem se desdobrando desde aí? É, a arte é uma expressão do inconsciente. Ela pode ser uma via de acesso ao inconsciente e uma via de menos censura, que a pessoa entre em contato com questões que ela nem sabe que ela está, na verdade, entrando. Então, essa via é de uma importância vital, não só para quem produz arte, mas também para quem assiste, para quem escuta, para quem observa, para quem visita. Esse trânsito é um trânsito que, com certeza, nos toca de alguma maneira que a gente não tem consciência, mas tem um efeito muito positivo. É, eu fiquei pensando, enquanto você falava, você atende muitas crianças e adolescentes. Como você se utiliza desse processo da arte ali no momento, por exemplo, de uma sessão com uma criança, com um adolescente, para poder acessar esse inconsciente? É um trabalho muito vivo, né? Porque quando a gente pensa no... Como a gente foi aprendendo com a psicanálise, desde os primeiros estudiosos, Ana Freud, que era a filha do Freud, Melanie Klein, Winnicott, eles destrinchavam as sessões usando o brincar. E o brincar é uma maneira de expressão do inconsciente também. Então, quando a criança, por exemplo, vai brincar ou ela vai desenhar, o Winnicott era um autor que usava muito dos desenhos como meio terapêutico, a criança, ela faz um desenho, ela não tem exatamente um objetivo com o desenho, mas ali ela está falando alguma coisa a respeito dela. Então, o desenho, por exemplo, no processo terapêutico, é uma maneira de brincar. E quando a gente pensa em brincar, a gente está falando de um outro alicerce do trabalho psicanalítico, que é a fala livre, a fala sem censura. Porque quando a gente entra para uma sessão, isso, quando adultos também, a gente normalmente, a gente pensa um pouco no que vai falar, tem algum assunto que a gente quer falar. O que vai acontecendo no processo terapêutico? À medida que existe um vínculo com analista, com terapeuta, a tendência é que as nossas amarras, que a gente consiga ceder um pouco, a gente vai diminuindo um pouco a nossa censura. E daí, a fala vai ficando mais livre, uma fala sem tanta preocupação se está certa ou se está errado, uma fala que vai se aproximando mais do subjetivo, da essência da pessoa. E a criança e o adolescente, até pela idade, talvez tenham uma maleabilidade maior para entrar em contato com isso. Então, quando a criança desenha, ela desenha livremente, e a gente vai, por exemplo, conversar sobre o desenho, dali pode surgir uma história maravilhosa. O desenho, ele é um instrumento para se falar a respeito da vida, como numa brincadeira. Quando a criança vai brincar, a gente não tem um cenário definido, a gente não tem um roteiro definido. O que vai aparecer ali, por mais para quem vê de fora, acha que é só uma brincadeira, aquilo ali é uma expressão da essência. Porque senão a gente pensa, vamos, vai fazer um desenho. Se eu te der uma folha de papel, você vai fazer um desenho completamente diferente do meu. A gente pode até ter uma mesma instrução. Desenhe uma casa e eu vou desenhar uma casa. Mas a minha casa vai ser uma casa diferente da sua. E se a gente tem a possibilidade de falar a respeito daquela casa, a sua história sobre a casa vai ser uma, a minha história vai ser outra. Isso não é à toa. Existe um repertório que fica dentro da gente e que a arte serve como uma expressão disso. É interessante a gente pensar nesse processo como hoje, já é um processo mais integrado da saúde mental. O processo artístico realmente virou um processo muito rico para se pensar na saúde mental. Se a gente pensa, por exemplo, na Nilson da Silveira. Eu lembrei dela agora. Isso, na psiquiatra, que já é falecida, ela revolucionou o tratamento de saúde mental aqui no Brasil. E ela começou estudando psicanálise. Depois ela se envolveu muito com os estudos do Jung. E viajou, estudou no Instituto do Jung, lá na Suíça. E quando ela volta, ela traz uma bagagem muito humanizada. E ela viveu a experiência no hospital psiquiátrico que ela trabalhava, de como a arte transforma. Então, ela distribuía telas, ela propunha momentos de uma criação muito livre. E isso organizava, de alguma maneira, até os pacientes mais graves. Então, essa mistura que a gente vê hoje é muito interessante. Até porque, muitas vezes, a pessoa entra para, por exemplo, uma aula de arte mais desarmada do que ela entraria para uma terapia. Ou para análise. Então, pode ser uma escolha muito interessante. Eu estava, justamente, quando você mencionou, lembrando do filme sobre a história da Anise, no coração da loucura. Sim. E é muito interessante o processo, aquele paciente severo, que ficava numa solitária, e que ela dá para ele argila. Então, ele começa a expressar raiva na argila, assim, dos socos, e, de repente, ele começa a transformar em coisas maravilhosas, né? E a única vez que Jung veio no Brasil, ele veio para conhecer os trabalhos dos pacientes dela. Sim. Então, dentro disso, que mensagem que você deixaria para o nosso público, para quem está nos assistindo, sobre a importância de frequentar essas casas culturais, de buscar esses espaços de arte, a arte na própria vida, para a sua própria saúde mental? É muito importante, porque a gente tem, dentro da gente, muito mais do que a gente tem consciência. Então, nem falando só da produção artística, porque algumas pessoas podem não sentirem que tem um dom, um desejo de fazer alguma coisa referente à arte, fazer ativamente, né? Mas olha como é importante. Quando, por exemplo, a gente assiste um filme, tem alguns filmes que nos tocam profundamente. Tem algumas peças de teatro que nos deixam impactados. Tem alguns livros que mexem com a gente, que a mensagem fica ali, e que tem um poder muito grande na nossa vida. Porque traz uma reflexão, porque faz a gente pensar, e como é interessante a gente, às vezes, se sentir mobilizado por uma história que parece que não é nossa, mas que talvez tenha a ver com a gente. Então, essas vias de arte, ela nos toca de uma maneira, ao mesmo tempo, sutil, mas muito poderosa. E aí, o que a gente coloca em atividade nessa hora? A gente sai do concreto. A gente tem uma vida, hoje em dia, muito ligada em horário, em ter que fazer as coisas, em cumprir metas, em ter que ser de um jeito ou de outro. Quando a gente entra, por exemplo, em uma exposição artística, e a gente vê um quadro, e às vezes aquele quadro não é exatamente, esteticamente, uma coisa que a gente gosta. Mas se aquilo impacta a gente, se não passa despercebido, é porque ele está passando alguma mensagem. A arte não precisa ser explicada. Então, essa coisa da gente se sentir conectado ou não num processo artístico, é um processo que sugere mais liberdade, que sugere mais criatividade, mais espontaneidade. E quando a gente vê essa expressão da criatividade, mesmo que seja no outro, isso produz um certo alívio. Quando alguém faz, por exemplo, uma obra, uma obra teatral, ou uma instalação, e a gente olha e fala, nossa, mas aquilo ali não é bonito. Mas a gente pensar, a gente se confrontar com uma criação mais solta, mais leve, sem censura, aquilo é uma inspiração, talvez, para a gente também ceder um pouco no sentido da nossa própria censura. Porque a arte não é só o que é bonito. O bonito é um conceito subjetivo. O que eu acho bonito, às vezes o outro não acha bonito. Então, essa liberdade, principalmente nos dias de hoje, pode ser uma experiência muito interessante. Então, nós deixamos o convite. Eu te agradeço, Tati, pela disponibilidade, por trazer tanto conhecimento para nós. E convidamos vocês até a próxima, até o próximo quadro, Momento Psicanálise. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal.